Então, Jesus deu um forte grito e expirou. Neste momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse Na verdade, este homem era filho de Deus. Significado para vivermos o Evangelho Durante todo o seu itinerário como missionário do Pai, Jesus viveu o amor ao próximo, a justiça, o cuidado com os excluídos, a solidariedade, a fraternidade, o bem, a misericórdia, a paz e muito mais. O que Jesus viveu e ensinou não foi acolhido no coração dos líderes religiosos e políticos da época. Ao mesmo tempo, em que na hora mais decisiva da vida dele, a comunidade que havia se formado dispersa. Judas traz Jesus. Outros apóstolos fogem e Pedro nega que o conhece. Jesus foi julgado duplamente. Levado ao Sinédrio para o julgamento religioso e a Pilatos para o julgamento político. A crucificação é decidida como a solução. E mesmo diante de todo o sofrimento, Jesus se manteve fiel e confiante no Pai. Na cruz, Jesus foi humilde, mas também reconhecido em sua absoluta identidade pelo oficial romano. Na verdade, este homem era filho de Deus. Nesta caminhada que estamos percorrendo, já tão próximos da Páscoa, vamos acompanhar os passos finais de Jesus Cristo aqui na Terra. Antes de vivermos profundamente a alegria da ressurreição, contemplamos o percurso da morte de Jesus, que entregou tudo por amor. Da cruz, instrumento de morte, brotou a vida, a ressurreição, o novo. Todos nós somos convidados a colocar a nossa vida nos pés da cruz de Cristo, sinal da solidariedade de Deus com seus filhos. Lugar em que todo sofrimento humano encontra acolhida e é transformado em sinal de esperança, confiança e fé. Por isso, a cruz de Cristo é uma luz que ilumina, conforta e fortalece todos os que sofrem. Com profunda fé e reverência, contemplemos a Deus que desceu, veio ao nosso encontro através de Jesus, que partilha a nossa humanidade e doa a vida por amor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL